Cheguei! Que o jogo ficou datado Então as pessoas acabaram migrando para outros jogos Então né, vamos falar aqui sobre a lista dos 5 jogos que falaram Vem com o seu leal, vem! Primeiro jogo aqui do nosso ranking do top 5 É ele, meu parceiro, o Dedetank Dedetank quando lançou, mano Na época de 2012, 2011 Que foi a época que eu mais joguei, assim Entre aspas, muito entre aspas Porque eu joguei mais pela pressão de amigos meus do colégio Que esse jogo aqui é antigo Só que não tão antigo de um jogo que era muito semelhante a ele Que eu jogava Que era o Gambalt Então eu joguei esse jogo muito contra gol Só porque uns amigos meus jogavam Eu queria estar junto da rapaziada, jogar aquele joguinho E o Gambalt na época era lotado De hack Então eu meio que desisti do Gambalt nessa época O Dedetank é um jogo que fez muito sucesso Lá para 2011, 2012, se não me engano Só que se você for parar para pensar Hoje em dia ninguém mais fala de Dedetank Talvez seja porque o jogo É um jogo datado, jogo de browser O pessoal não tende muito a jogar jogo de browser Como hoje em dia Como não joga tanto mais o Runescape de browser E hoje em dia o jogo é tão meio que morto Que eu vi uma notícia deles Que estavam unificando os servidores Ou seja, não vai ter mais servidor brasileiro Ou servidor americano, asiático, não sei Vai ser tudo um único servidor Para eles não sofrem com poucos players jogando, entendeu? Em quarto lugar foi um jogo que eu joguei Muito na minha vida, muito Se você procurar esse canal aqui Tem até alguns vídeos relacionados a esse jogo aqui Que foi o H1Z1 Que hoje se chama Z1 Battle Esse jogo aqui simplesmente faliu Eu considero que esse jogo aqui faliu Pelo menos na plataforma de PC Por má administração da empresa Que é, começou com a Daybreak Depois veio a Sony Ou vice-versa Eu sinceramente não entendo essa motreta E eu acho que nem os jogadores que jogaram Bastante como eu Entendiam E se você parar para pensar O H1Z1 tinha tudo para dar certo Porque ele foi o pioneiro No modo Battle Royale Que é o modo onde você está Com mais 100 pessoas no mapa Onde uma pessoa Ou uma equipe Sai viva no mapa Que hoje são tipos de jogos sucesso Como o PUBG E o próprio Fortnite, né? Obviamente já tinha os jogos Antecessores a ele Que exploravam uma mecânica parecida Só que era mais na pegada Sobrevivência Como era o caso do Mod DayZ para Arma 2 Ele em uma época chegou a ter 150 mil De pico de jogadores Era um jogo que fazia muito sucesso Muito sucesso mesmo Porém com o tempo passando Muito bug não sendo resolvido Pela própria empresa E outros jogos chegando no cenário Como o PUBG O próprio Fortnite O jogo se vê em um declínio Absurdo Que chegou a dezembro de 2019 O pico máximo de play dele Na Steam Foi de 496 plays Ou seja Muita Pouca gente jogando Depois de um tempo Eles ganharam Estão conseguindo Meio que recuperar um player Já subiu Para 9 mil players 10 mil players Por aí Só que né Está longe ainda Daquele tempo Assim bom Que era de 150 mil players Jogando O pico mensal É algo bem triste Que o jogo realmente É um jogo que me marcou Joguei muito Só que né Como a empresa Cagou na cabeça do jogo Acabou dando Essa falida nele Bom né Agora vamos para o terceiro lugar Que é um jogo Que me deixa muito irritado Esse aqui é um Cara Dá até um nojo De falar Porque é um jogo Que tinha Na época lançado Tinha um potencial Para ser um Talvez um dos jogos Mais jogados De FPS Do mundo Nem falo do Brasil Mas do mundo Do Brasil Poder ser até o jogo Mais jogado de FPS Porque é um jogo Free to play E é ele que eu estou falando Do Warface Rapaziada Então né Parece que você me conhece Há um tempo aí Você sabe que eu joguei Muito Warface Esse canal aqui Cresceu na época Do Warface Muito Porque Warface Tinha muito Players jogando Todo mundo gostava De Warface Todo mundo queria jogar Warface Algumas pessoas Não jogavam Warface Porque quando ele lançou Ele tinha um gráfico Um pouco Um pouco acima da média Não era um gráfico top Para a época né Obviamente não Mas comparado com Seus concorrentes Fonte Blank O Combate Army O próprio Crossfire Era um gráfico Muito melhor Muito melhor né E sem contar que Tinha mecânicas únicas Jogabilidade de FPS Como da rasteira Como você mexer Na modificação Das armas No meio Da partida Ou seja Ah eu estou trocando Tiro com o Snipe Eu vou trocar Essa mira aqui Porque eu estou com a mira De muito pé Vou pegar aquela mira Para dar mais um Para conseguir Ataque e Snipe Só que depois Vou botar a mira De curto alcance Para trombar Com os caras De curto alcance Então você podia Fazer muitas variedades Do jogo né Sem contar as outras Quatro classes Que tinha no jogo né Que você podia Ser engenheiro Que recuperava Colete do time Você podia Ser médico Que curava o time Você podia Ser fuzileiro Que dava bala Para o time E você podia Ser sniper Que simplesmente Camperável Matava todo mundo Então era um jogo Que tinha um potencial Competitivo Muito grande Só que por idiotice Da própria empresa Que distribuía aqui A Level Up E pela Crytek Não foi explorado O tanto quanto deveria Aqui no Brasil O Warface Foi um dos primeiros Jogos que chegaram Na televisão No modo competitivo Que foi no Que foi no Programa da amada Rede TV Onde que botaram O pessoal jogando ali Tudo bem que não deram Muita atenção Nem nada do tipo Mas foi algo Que engrandeceu Muito o jogo né Só que né A falta de investimento No competitivo Como pagamento Em cash Em vez de dinheiro né Acabou fazendo Muitas equipes Como a Reise A Santos E outras equipes aí Grandes de Warface Saírem do próprio Warface né E sem contar Que o jogo Sofreu com muito Muito mesmo Com um negócio Chamado Netcode E depois de um tempo Falta de balanceamento Porque o Netcode Do Warface É algo que acontece Até hoje O jogo lançou em 2013 2012 Não lembro certo E tem Netcode No Warface Até hoje Pra quem não sabe Netcode É tipo Que um atraso Em relação a tua câmera É a câmera do adversário Ou seja As vezes na sua câmera Você morria Sem o cara atirar As vezes na sua câmera Você morria Atrás da parede Tudo por causa do Netcode E esse problema Vem se vendo arrastado Desde 2013 E o pessoal Da Crytek Level Up Não resolveram Fazendo assim Esplayers casuais Esplayers competitivos Abandonaram o jogo E tá nessa Pendaeba Que hoje tá né Hoje o Warface Tá simplesmente Aqui no Brasil Jogado as traças Há mais de um ano Sem receber Atualizações de conteúdo E tudo se deve Por falta de administração Da Level Up E principalmente Da Crytek Enfim né Dá até uma tristeza Falando desse jogo Aqui Mas vamos pro top 2 Que esse aqui Também é bem triste Em nosso segundo lugar Mano Esse aqui Se mostra Como não fazer publicidade No seu jogo Em modo beta Na moral Esse jogo aqui É um jogo Que também Tinha um potencial Gigantesco Só que por idiotice Da própria Hayres E Evil Mojo Sei lá Qual que toma conta Do Tomar conta Desse jogo O jogo Se bem faliu De um modo Que nunca mais Será jogado De uma forma Como ele começou sendo Que é o tal Do Realme Royale Realme Royale Pra quem não sabe Antigamente Ele se chamava Paladins Battlegrounds Que era um modo De Battlegrounds Dendo Paladins E quando eles acrescentaram Esse modo Dentro do Paladins Eles viram Que dava pra ter Era potencial Pra fazer um novo jogo E isso eles fizeram Transformando assim Um Paladins Battlegrounds Em Realme Royale E o lançamento dele Quando eles abriram Um Open Beta Vamos botar assim Foi muito bem Ele foi muito bem Porque além de pegar Essa mecânica do Paladins Além de trair Pessoas que jogam Paladins Obviamente foram Atrás do Realme Royale Ele foi muito bem Porque eles investiram Pesado Em divulgação Ou seja O seu streamer favorito Como Alan Zoka Yoda E outros streamers Famosos Da Twitch Eles fizeram Live de Realme Royale Porque a Raires Pagou a divulgação No Open Beta E Realme Royale É um jogo Muito complexo Toma que é um jogo Que muda muito Assim Com o passado Dos patch notes Ainda mais Em modo Beta E foi o que aconteceu Acabou Acabou o dinheiro Do patrocínio Dos caras Os streamers Não continuaram Fazendo live Do jogo O pessoal Que gostou Do Beta Não gostou Das mudanças Que eles fizeram E acabaram Desistindo Do Realme Royale Então o jogo Que teve seu pico Já de 100 mil jogadores Hoje em dia Não passa de 3 mil É algo triste Existe um jogo Que tinha muito potencial Quando apareceu O pessoal Tava falando Vai brigar Com o Fortnite Vai brigar Com o PUBG Não vai Vai brigar Agora Vai ficar vivo Essa desgraça Tadinho do Home Royale O jogo Que eu gostava Muito Tá nessa Pendaeba Bom Top 1 Talvez seja O jogo Mais triste Aqui da lista Que eu queria Que muitos De vocês Jogaram Como eu Joguei Muito Que é o Grand Chase O Grand Chase É algo Que foge Muito Esse tema De falir Porque Simplesmente A COG Mandou fechar O jogo No mundo Inteiro Ou seja A distribuidora Level Up Não teve Como continuar O jogo Sem a permissão Da COG Pelo contrato Eu lembro Que quando Em 2015 Quando saiu Essa notícia Que o Grand Chase Ia fechar No mundo Inteiro A Level Up Correu até Atrás Do jogo Pra ver Se conseguia Comprar Os direitos Do jogo Pra continuar Produzindo O conteúdo Do jogo Deixando O jogo Online Só que A COG Não deixou Não vendeu Direitos Assim Eles queriam Realmente Fechar O jogo Sinceramente Eu não sei O porquê Eu creio Que eles queriam Dar mais atenção Ao Sword Deles Ou outros jogos Do tipo Deles Que na minha Opinião É muito Mais fraco Que o Grand Chase Era E o Grand Chase Era um jogo Que na minha Visão Obviamente Eu não tenho Dados Sobre a Level Up Mas dava Muito look Muita gente Jogava Grand Chase Durante muito tempo E muita gente Gastava muito dinheiro Com Grand Chase Porque Grand Chase Era um jogo Muito bom Que você Não se estressava Tinha hack No Grand Chase Tinha hack Mas a maioria dos hacks Não te influenciava muito Porque era um jogo Muito mais cooperativo Do que PVP Então O cara usava hack Você se pede Ah não Vou jogar com esse maluco aqui Vou jogar com meus amigos aqui E vamos fazer missão E tal E era um jogo Muito divertido Vira e mexe Quando eu acho um servidor privado De Grand Chase Eu baixo pra jogar Porque Eu tenho muita saudade Desse jogo Talvez nos jogos online Esteja no top 3 jogos Que eu mais joguei Assim Grand Chase Eu lembro que eu tinha Um cegar de level máximo O bagulho era muito louco Muito louco Era muito bom Era muito bom o PVP Mas infelizmente A Kog mandou fechar E não tem nem ninguém Pra xingar Senão a própria Kog Por ter feito isso aí O que eu sinceramente Não entendo É porque eles mandaram fechar Não sei Como eu falei Eu creio que seja Pra dar mais atenção Ao elseworld Ou dos jogos do tipo Porque o Grand Chase Era um fenômeno Tanto que lançaram Mobile e o Grand Chase Recentemente E fez muito sucesso Porque o pessoal Gosta do Grand Chase Bem rapaziada Essa foi a nossa lista De 5 jogos Que eu joguei Que faliram Que é realmente Algo bem triste Você pode ver Que eram jogos Que tinham muito potencial Pra estarem em outro patamar Hoje em dia Com motivo de empresa Ou motivo de simplesmente Envelhecer Eles não conseguiram Estar nesse patamar Mas enfim rapaziada Se você gostou do vídeo Fortalece no like aí Clica no Cirilo aí E se você tiver outro jogo Que faliu Deixa nos comentários aí Que eu dou uma lida aí Que eu quero saber Já é? Tamo junto rapaziada Valeu Um abraço Beijo a tua irmã E fui Fui embora Tchau Vamos jogar Minecraft Vamos jogar Minecraft Vamos jogar Minecraft Vamos jogar Minecraft Vamos construir Cozinha Matagalia Yo Construir Cozinha Matagalia Yo Vamos jogar Minecraft Yo Vamos jogar Minecraft Yo Vamos jogar Minecraft Yo